Vocês sabiam que caminhão e gato não combinam? Vocês sabem por quê? Querem saber? Então, venham comigo, mas antes, chamo a vinheta! Oi, 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 meus amores! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam super bem e se não tiver, pensamento positivo que tudo vai dar certo. Eu estou bem e eu sou a Vanessa e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Antes de começar realmente o assunto do vídeo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se inscreveram aqui no meu canal? Já curtiram o vídeo? Já comentaram? Se ainda não se inscreveram aqui no meu canal, estão esperando o quê? Que tal eu começar o vídeo só depois que vocês se inscreveram? O que vocês acham? Então, vão aí se inscrevam, curtem e comentem, compartilhem, divulguem aí para os amigos e familiares de vocês que eu vou agradecer muito e me sigam também nas minhas outras redes sociais. TikTok, Facebook, Instagram, é só procurar lá por Vanessa Sgarione, arroba Vanessa Sgarione. Todas as minhas redes sociais são com o mesmo arroba. Então, é bem facinho como o meu nome aí, como é que está aqui no meu canal. Deixa eu só arrumar aqui, parece que está um pouquinho torto, né? E aí, vamos começar o assunto do vídeo. Vocês querem saber mesmo por que caminhão e gato não combinam? E principalmente no inverno. E olha que eu tenho como provar. No inverno, principalmente no inverno, né? Porque é frio. Quando você chega em casa com o seu caminhão, o motor está quente, né? E o gato vai aonde? No motor para se esquentar quentinho. Aí, no outro dia, você vai lá, liga o caminhão e o gato está no motor e acontece o quê? Pode acontecer uma fatalidade, um acidente. Então, faz tempo que eu disse que eu ia gravar o vídeo com o gato explicando, né? Só que assim, animais, vocês sabem, né? Quando a gente precisa deles, eles nunca estão aqui. Outro dia eu estava gravando o vídeo e o meu gatinho estava aqui, sim. Então, hoje, para gravar esse vídeo, eu fechei ele lá dentro de casa, porque senão era certo que eu não ia conseguir pegar ele aqui. Eu vou lá pegar ele e já volto para mostrar a prova viva, porque caminhão e gato não combinam, principalmente no inverno. Eu já volto, tá? Vou lá buscar ele. Aqui está ele, só que hoje ele está meio inquieto. O que aconteceu com ele? Já quis mostrar, né? Ó, pegou o rabo na ventoinha e o que deu para salvar foi isso aqui. Viu que tem o passarinho? E esse é a prova viva. Não mostra as partes. Gente, que gato e caminhão não combinam. Ó, tive que cortar o rabo. E só deu para salvar isso, ó. Agora eu vou contar, botar ele no chão e vou contar a história, porque ele está me arranhando. Hein? Me arranhou, me sujou. Então, assim, ó. Ele foi dormir no motor do nosso 20, do nosso 1620 aqui. E de manhã, o meu irmão foi ligar o motor. E, tipo assim, a gente nunca foi de ficar cuidando, porque geralmente, quando tu mexe no caminhão, não precisa nem ligar. Ele escapa, né? E aquele dia, quando o meu irmão ligou o caminhão, a gente viu que ele, tipo, pulou fora e tal. Meu irmão viu assim, mas, tipo, ele fugiu. Então, a gente não deu bola, né? Depois, ele voltou e a gente foi. A gente viu que ele não chegava muito perto. Ele é de ficar perto, de se esfregar, coisa de gato, né? E aquele dia, ele não queria nem chegar perto. A gente viu a pontinha, mas era só a pontinha, tá, gente? Caída. Tava meio caída, assim. Mas a pontinha, não era o rabo inteiro, era só a pontinha. E daí, a gente começou a passar nebacetim e coisa de... E ele se lambendo. E lambia. Ficou, acho que uns dois dias. E a gente passava nebacetim e se lambia. Quando que a gente foi ver, o rabo já tava quase apodrecendo. Aí, levamos ele pro veterinário. E o que deu pra salvar foi só isso. Da pontinha do rabo, só deu pra salvar esse pitoquinho ali. Agora, eu nem sei onde que ele foi. Porque outro dia, quando eu tava gravando o vídeo, ele tava aqui incomodando, enchendo o saco, né? Agora, não quer nem saber. Sumiu. Ainda bem que eu tinha fechado ele na cozinha. Senão, hoje, nem dava pra fazer esse vídeo. E aí, o que vocês acharam? Não tava certo? E... Os caminhões mais antigos? É mais perigoso ainda, tá? Esses novos aqui, nem tanto. Mas os mais antigos... Nossa, na casa do meu avô, até moro aqui pertinho, né? Da minha avó, porque o meu avô já é falecido. Vários gatos morreram por causa disso. Vários. Tipo assim, o nosso ainda que foi só o rabo. E tipo ali com a ventoinha, né? Mas, acidentes acontecem, então, está aí explicado porque caminhão e gato não combinam. O que vocês acham? Tô certa ou não? Comentem aí se vocês já tiveram alguma história dessas, alguma história parecida com essa. Que eu vou agradecer. Comentem aí que, pelo menos assim, a gente vai compartilhando as nossas histórias, né? E essa foi mais uma história minha. Vivida por mim mesma. Com o meu gatinho, que eu não sei agora onde que ele foi. Mas, é capaz, é quando eu parar de gravar, ele aparecer. E era isso, gente. Espero realmente que vocês estejam gostando do meu canal. E eu vou pedir mais uma vez. Se inscrevam, compartilhem, comentem, curtem, deixem seu like aí que eu vou agradecer muito. Se aí, quando vocês dão like ou se inscrevem, comentam, eu sei que vocês estão gostando dos meus conteúdos, dos meus vídeos. Então, me motiva mais ainda para fazer mais vídeos para vocês. E me acompanhem também nas minhas outras redes sociais. Lembrando que todas as minhas redes sociais são o arroba, é o mesmo. Arroba Vanessa Sgarione. Eu sei que o meu sobrenome é um pouquinho de complicado, né? Mas é como está escrito aqui no canal. Eu vou até deixar aqui embaixo escrito também, arroba Vanessa Sgarione. E vocês vão lá, me acompanhem. E vocês sabem que eu agradeço do fundo do meu coração. Eu sou muito grata por tudo, por todos que estão aqui me acompanhando. E era isso, gente. Não vou deixar o vídeo aí muito longo, não. E a minha participação especial sumiu mesmo. E nunca vão me esquecer, gente, né? Vamos agradecer. Vamos agradecer por esse dia lindo. Eu não... É, o dia está lindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês viram? O dia está lindo. Vamos agradecer por esse dia lindo, maravilhoso. Por nós estarmos aqui. Achei! Achei o meu gato! Lá, ó. Olha que safado! Vocês estão vendo? Menino! Vocês viram só? Agora que eu estava terminando e fazia o vídeo, eu vi. Eu não sei se vocês viram aí antes, mas eu só vi agora. E era isso, então. Com a participação do meu gatinho. Vamos agradecer, gratidão, humildade. Fazia tempo que eu não falava essas coisas, né? Humildade. Força, foco e fé que tudo vai dar certo. Tudo vai se resolver. Pensamento positivo. Que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje. Certo? Um super beijo. E a gente se vê por aí. Até mais. E a gente se vê por aí.